Com o número de presenças necessário, dou por aberto a sessão, a audiência, a sétima reunião da Comissão de Cultura da Alerje para tratar do seguinte assunto. O documento que foi dado a entrada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, processo número 3194 barra 2021, que solicita da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro transferência de recursos financeiros. Eu gostaria de iniciar essa reunião primeiro falando sobre o panorama que a nossa equipe preparou e que enviou para todos os membros da comissão fazer a leitura, inclusive avaliação, exatamente tratando dos valores despendidos até agora através do Fundo Estadual de Cultura e corresponde aos dois editais lançados em abril. Esses editais tiveram os últimos pagamentos realizados dentro do mês de agosto. Considerando o valor do edital, que está... Congelou, deputado. Congelou. Repete, Elomar. Considerando o valor do edital. Aí, congelou. Como é que eu faço para a conta? É só voltar. Já voltou, já voltou. Já voltou, já voltou. Então, distribuído esses 54 milhões de reais, eles são distribuídos entre todos os programas de trabalho. Inclusive, programas esses que podem ser vistos no material que nós disponibilizamos exatamente para os membros da comissão. E que estão previstos para a realização no âmbito do Fundo Estadual de Cultura. Isso daí já previsto no alô Unidade Orçamentária 1561. Desse valor disponível para a utilização, 17 milhões de reais são de verbas do Tesouro. Aqui cabe a gente destacar que essas são verbas autorizadas e que não estão contingenciadas. E outros 48 milhões de reais que são referentes a recursos de verba própria, com uma parcela que já se encontra no Caixa Financeiro da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Além de todos esses valores disponíveis, a gente destaca também no próprio documento a possibilidade que existe para o remanejamento desses recursos entre os programas de trabalho, se for de interesse da unidade administrativa. Bom, eu, com esse quadro apresentado, eu realmente sempre tenho duas preocupações. A primeira delas é a demora para o lançamento dos editais, que ainda são emergenciais. Na prática, em 2021, só tivemos momento para o Carnaval até o momento. O Cultura Presente, pois, que está com a inscrição aberta, era previsto para junho e só foi lançado agora em setembro. Aí eu pergunto, haverá tempo para os outros três anunciados? Porque, em um ano como esse, de acirramento de crise, com a contaminação da pandemia, não se executou o orçamento autorizado, o que me leva a uma segunda preocupação. Será que vai ser, se conseguir executar o saldo orçamentário total, ou pelo menos parte relevante dele até o final do ano? Dito isso, essa reunião foi convocada com essa finalidade de analisar o processo recebido por esta Comissão de Cultura, processo esse que eu já falei, número 3194-2021, que trata da solicitação de verba no montante de 15 milhões de reais para o Fundo Estadual de Cultura, com a finalidade de formalizar a instrumentalização de repasses ao fundo dos municipais de cultura, pelas razões acima apresentadas. Sabemos da importância de todo e qualquer verba a mais para a cultura, porém, para avaliar esse pedido, essas dúvidas sobre a gestão se sobressaem para mim, no sentido de ter garantia de que, caso a lei disponibilize a verba, ela será executada e também compreender o alcance do projeto. Na prática, o que temos visto, no fundo, no fundo, é muito anúncio e pouca execução. Então, eu coloco agora a palavra para os demais membros que estão participando desta reunião. É como isso é. O Elomar... Pois não. Posso falar? Pode, não, só pode falar. Eu queria te fazer aqui uma pergunta, se é que eu consegui entender os fundamentos todos que você é tão bem relator. Você está querendo que o fundo seja suplementado em R$ 17 milhões de reais, mesmo colocando as questões da semprimorosidade de efetivação dos editais e os gastos dos fundos. E essa suplementação de R$ 17 milhões, se é que eu entendi, não viriam da fonte direta da fonte de tesouro. Seria da transferência do orçamento da LERJ para a fonte de tesouro, para o tesouro repassar para o fundo da cultura. Seria isso? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, eu entendi claramente... Com R$ 15 milhões, não é? É que eu... No meu subconsciente, fiquei com R$ 17, mas é R$ 15. Perfeito. Eleomar, olha só. Cá entre nós. O Tesouro Estadual não está com déficit de recursos. Perfeito. Por que ele não está com déficit de recursos? Porque nós acompanhamos, e você também, a situação do caixa do Estado. Em relação ao valor programado do orçamento de 2021, no total das despesas, a possibilidade era gastar uns R$ 60 bilhões. tendo em vista os programas de parcelamento de dívidas que a gente estuda de refis, tendo em vista o superávit que está havendo de royalties e participação especial, que vai ser mais de R$ 4 bilhões, tendo em vista o próprio crescimento do ICMS, já tem sido dito por todos, vai variar de sistema de inserção, o Estado deve chegar a um potencial de realização de despesas de R$ 70 a R$ 74 bilhões. Tanto é que nós queremos, lá naquelas leis do regime de recuperação fiscal, que o ano base para a de cálculo da despesa primária não seja 2018 proposto e sem 2021. Então, eu não verifico que o Tesouro esteja com essa carência de recursos. O que eu verifico é que sempre há uma vontade do chefe do Executivo em relação à cultura, como a cultura fosse algo supérfluo. Entretanto, se vai haver sobra no orçamento da alérgia no ano fiscal de 2021 e essa sobra vai ser devolvida ao Tesouro, é melhor que o seja de forma carimbada para ir para o fundo da cultura. Então, estou aqui tirando aqui a minha concordância com a sua proposição em função dessa argumentação que expus. Olha, Val. Bom, não... isso aqui está esclarecido que, então, que não é sua proposição. Não é a minha proposição. É bom eu esclarecer isso, não é? Não, estou dizendo que é a sua proposição, a proposição que você, como presidente da comissão, expôs. Perfeito. Eu estou concordando com a sua exposição, adendei aqueles motivos que o Tesouro, na verdade, tem negligência em relação à cultura, quer dizer, o poder executivo, mas se a sobra no orçamento da alérgia que vai voltar para o Tesouro, se pode carimbar para o fundo da cultura, eu estou dizendo aqui que, se tivesse que ter alguma votação, estaria votando favoravelmente. É. vamos ver, eu, pelo menos, eu coloquei aqui as minhas preocupações e muito também em função do que é aquilo que sempre está sendo anunciado, inclusive na nossa audiência pública, foi anunciado uma quantidade de projetos, aquilo, que depois mudou, eram nove, agora passou para ser seis, né, nós estamos sabendo que dois está sendo encaminhado, né, um deles já praticamente em processo de fechamento, de maneira que, no fundo, no fundo, o que foi anunciado nove passou para seis e, na realidade, é só três o que existe. Hã? Oi, Elmar? Oi, não. é que eu vou ter agora às 14 horas uma outra reunião por Zoom. Eu fiz aqui para você uma exposição, eu volto a dizer, volto a afirmar, apesar de toda amorosidade que tem a Secretaria de Cultura em relação a lançamentos editais, de realizar... Se os recursos forem carimbados à destinação deles, então você é favorável, não é isso? Isso. Mas se você achar com o presidente que a gente deve encaminhar ao contrário, eu vou lhe acompanhar, eu não vou dividir, eu só dei fundamentos para que a gente possa acatar, porque se eu tenho da LERJ, uma sobra orçamentária e vou transferir para o Tesouro e o Tesouro fazer dele o que quiser, se carimbar para a cultura, eu acho um pouco melhor, é só isso. Sabe o que é, Luiz? Eu acho que a gente poderia surgir uma reunião com a secretária até para que ela pudesse esclarecer a gente exatamente sobre de que forma ela está pensando em disponibilizar esses recursos através de que repasse direto para o município, como que isso vai... Quer dizer, ela está solicitando, está dizendo o que necessita, a gente está vendo que tem dinheiro até sobrando, e o que está faltando é executar os projetos, mas aí também fica no mínimo esquisito, porque nós sempre gritamos pela falta de recursos que nos orçamentos são destinados para a cultura. Agora, está solicitando recursos, mas só que quando a gente faz a avaliação daquilo que foi executado até agora, neste ano, pela Secretaria de Cultura, a gente está vendo que tem sobra de recursos e queremos saber esse plus que está sendo solicitado é qual a forma que ele será disponibilizado, inclusive, para os municípios do interior. Isso, para a gente, é que é importante. Então, nesse sentido, eu, por exemplo, apresento essa proposta da gente fazer uma reunião até antes de decidir sobre isso para ter mais esclarecimento por face da Secretaria. Eleomar, concordo plenamente, até porque o governo vive aí anunciando investimento de R$ 17 bilhões oriundos da concessão da iniciativa privada. No meu entendimento, investir em cultura é investimento, não é despesa de custeio. Proposta, eu acho muito interessante antes de partir para a decisão. Está legal. Um abraço. Deputado Adani Monteiro. Muito obrigado, presidente. Desculpa interromper o final da fala do deputado Luiz Paulo. Acho que ele estava se despedindo, acabei... Peço perdão. acho que hoje está um dia corrido também na casa, muitas atividades, muitas audiências também, mas eu não queria não participar do debate dessa comissão de cultura, que acho que trata de uma pauta tão sensível e necessária para a nossa sociedade e se conta sempre com um olhar sensível e de luta do nosso presidente, deputado Eleomar Coelho. Acredito que o uso dos recursos para a área da cultura enfrenta muitos desafios. E esses desafios vêm sobretudo de desafios de gestões, muitas vezes, e da interpretação, da sensibilidade para a leitura das mais diversas manifestações culturais e dos desafios para elas se procederem. Falo isso porque, ao observar, por exemplo, a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc, a gente deu de cara, escancarou, desvelou o desafio e a dificuldade que é territorializar, capilarizar a política, a garantia de chegar nos, por assim dizer, rincons do movimento de cultura e os desafios para aplicar, muitas vezes, recursos que ficaram travados por questões burocráticas mínimas, dificuldade de prestação de contas, a dificuldade das gestões municipais muitas vezes aplicar esses recursos. Então, acredito que o vislumbre de todo esse processo da Lei Aldir Blanc nos dá bastante compreensão e propriedade para agora ao avaliar num cenário geral que a Secretaria de Cultura que historicamente eu acho que teve muitos novos impulsionamentos a partir da gestão da nova secretária, mas historicamente não utiliza as verbas da secretaria. Haja visto o próprio Fundo Estadual de Cultura que tem todos os seus recursos advindo de uma verba carimbada, então, que não pode ser utilizada para outra destinação que não o fomento incentiva a cultura, esse fundo estava congelado até bem pouco tempo atrás, estava praticamente inutilizado por anos. Então, haja vista dessa, muitas vezes, falta de gestão para lidar com a pauta da cultura, para nós é muito surpreendente que haja esse pedido de aporte de recursos extras. Então, a minha contribuição para o debate, para além de, obviamente, concordar com o nosso presidente, deputado Eleonar Coelho, é chamar atenção para que a gente faça mais que nunca o nosso papel nesse momento, que é o papel da fiscalização, uma das atribuições constitucionais e legais da Assembleia Legislativa. Então, que a gente fiscalize a transferência desses recursos, a aplicabilidade dele, a distribuição e a efetivação da política pública que está sendo almejada pela Secretaria Estadual de Cultura. Agradeço e já reitero o posicionamento favorável a todos os encaminhamentos do nosso presidente, deputado Eleonar Coelho. Obrigado, deputada Dania. Mais algum deputado quer fazer colocação? Escorrer sobre o assunto? Bom, então, foi apresentada uma proposta inclusive uma indicação do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha de que esse dinheiro a ser aprovado a sua concessão será destinado exatamente para o fundo estadual de cultura e um dinheiro carimbado e isto daí após uma reunião que a gente vai fazer com a Secretaria de Cultura para esclarecer aos membros desta comissão para a comissão essas verbas que serão repassadas para os municípios qual a forma como quando onde quais são as fases qual o cronograma de execução do projeto quais são os critérios de distribuição aos 92 municípios se o projeto já foi debatido analisado e aprovado no âmbito do Conselho de Políticas Públicas ou seja tudo isso é importante para a gente ter ser esclarecido e a gente ter condições de decidir deputado Valdez Carneiro tudo bem pessoal eu estou com a agenda atrapalhada aqui hoje não eu só eu só quero dizer que em relação a eventuais deliberações adotadas eu acompanho eu acompanho aí as posições da presidência da comissão é porque eu estou com três agendas ao mesmo tempo nesse horário eu não queria deixar de entrar para garantir o coro e dar o meu voto acompanhando as posições da presidência da comissão estão ouvindo tem algum deputado queira fazer mais alguma consideração deputado Dalio Márcio me permitir gostaria de fazer uma sugestão pois não pedindo a licença aos nobres deputados eu queria só fazer uma referência a solicitação da SESEC é que quando ela é enviada em fevereiro o quadro orçamentário ainda não estava definido do ponto de vista da CEDAI e ela indica o repasse direto para os fundos municipais de cultura uma reivindicação antiga desta comissão em relação ao cumprimento deste instrumento de repasse fundo a fundo e aí eu acho muito relevante que esta comissão que os nobres deputados possam encaminhar e a deputada também deputados e a deputada Dani claro possam encaminhar na solicitação a verificação de quais os fundos municipais estão aptos a receberem esse recurso porque essa é a motivação da secretaria quando ela envia o documento uma vez que há uma cobrança histórica do cumprimento do repasse do fundo estadual de cultura para execução nos fundos municipais do repasse direto para a execução das políticas locais então acho relevante que isso inclua nessa manifestação se assim os novos deputados e a deputada dano considerarem que esse dado seja levado em consideração não é para qualquer política para atender uma demanda histórica em relação ao repasse de fundo a fundo tá bom eu acho muito importante a sua a sua ponderação Morgana e é claro que o objetivo desta reunião que nós estamos propondo quer dizer automaticamente esse esclarecimento aí será importantíssimo inclusive fundamental para a nossa decisão final tá legal bom como alguma pessoa queira fazer alguma intervenção não havendo quem queira fazer mais uso da palavra então eu dou por encerrada a reunião e vamos providenciar de imediato exatamente esta reunião com a secretária para os esclarecimentos que estão sendo colocados como necessários a obtenção deles para a nossa decisão então e depois nós vamos dar conhecimento a todos os membros da comissão então declaro encerrada a sétima reunião da comissão de cultura da assembleia legislativa do estado do rio de janeiro obrigado a todos os presentes boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde um bom final de semana para todas e para todos boa tarde boa tarde boa tarde que isso boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas deputado se o senhor puder continuar para a gente fazer a gravação é um minutinho perfeito perfeito ótimo é a hora que puder o senhor me avisa quem é o setorial de turismo é o microfone é perdão deputado Leomar é que eu sou Wagner Medeiros assessor da Zeidã e que eu precisei entrar com o outro que é o do setorial de turismo do PT ó confirmado Wagner e a deputada Zeidã segue o nosso presidente obrigado deputado a hora que a gente puder fazer que eu puder fazer a pergunta o senhor me dá o ok tá só aguardando eu estou à disposição já podemos fazer queria que o senhor desse os encaminhamentos para a gente numa fala enfim sobre o que aconteceu aqui agora na reunião de cultura e que qual seria o valor ela especifica o valor no processo 15 milhões de reais 15 milhões né é tá aí se o senhor puder falar um pouquinho quais são os encaminhamentos e quais são as questões né em relação à fiscalização para onde vão esses recursos é numa fala de um minuto mais ou menos é virado mesmo para a câmera por favor veja bem é foi feita uma solicitação a solicitação de uma forma geral né ou generalizada diz que a finalidade é formalizar a instrumentalização de repassos para os fundos municipais da cultura é esses repassos de fundos municipais da cultura por isso sempre foi uma uma defesa nossa da comissão é no tratamento da secretaria com os municípios do estado do Rio de Janeiro 92 municípios então é claro que a solicitação é ela está pelo menos sendo apresentada agora é claro que nós precisamos de uma análise um pouquinho de esclarecimento maior em relação a forma como isso será feito os repasses de que modo serão realizados entendeu o cronograma que existe até para facilitar o nosso acompanhamento quer dizer nós temos como comissão uma das nossas funções é exatamente a fiscalização das ações do executivo então é um dinheiro que está sendo solicitado no caso dele ser aprovado ele tem que ser aprovado mas com pré-requisitos que facilita a nossa fiscalização nisto que está sendo disponibilizado para os municípios do estado do Rio de Janeiro na para a execução da política cultural a política de cultura de cada município que seja realizada através dos recursos aportados via essa transferência de fundo a fundo perfeito deputado o senhor marcou uma reunião a próxima reunião o senhor pretende marcar uma reunião ainda com a secretária da pasta para poder o que foi aprovado na comissão com a concordância dos deputados presentes inclusive e que tiveram a oportunidade de fazer suas intervenções aprovando a reunião com a secretária nós vamos imediatamente tomar providência no sentido de que a sua realização seja já marcada e nós vamos comunicar e tratar de montar o mais rápido possível essa reunião está ótimo deputado muito obrigada viu obrigada por ficar aí mais um pouquinho uma ótima tarde para o senhor eu é que agradeço tchau tchau bom final de semana para você para o senhor também tchau tchau